Olá pessoal, tudo certo? Não, não está tudo certo. Estava eu aqui, olhando os comentários e alguém mandou para um lugar, sei lá, meio estranho. Então, você pode discordar, falar assim, isso aqui é ruim? A explicação foi ruim? O lugar é feio? Sei lá. Ah, você me mostrou isso e não funciona. Então, vamos no vídeo, né? Eita. Vamos lá no vídeo, pausar, opa, eu achei que era propaganda já. É, então tá. O que faz a pessoa mal educada? O que vão fazer? Vamos esconder, ó, temos, pin remove, report. Eu não quero que essa pessoa mais comente no meu canal. Então, eu escondi, ó, que é um lugar, olha lá, já apagou. Então, ah, moderação é aquele negócio de autoridade militar, não sei o que. Ah, você não aceita crítica, você não. Palavrão não é crítica, palavrão é falta de educação mesmo. Ah, você faz o controle fácil. Por exemplo, por exemplo, naquele vídeo, eu não apago críticas, críticas não são apagadas, tá? Vamos mostrar aqui, aqui no apago críticas. Pausar. Tá. Ah, você não mostrou o Wi-Fi disponível, você não mostrou o Wi-Fi disponível, mas não mostrou como faz. Vou apagar a Ellen? Não, não vou apagar a Ellen. Desculpa, eu faria um vídeo conexão, muito obrigado. Então, não é moderação, ó, eu sou perfeito, ninguém, meu. Ah lá. Vou ter que apagar aqui, ó. Eu disse uma coisa, que eu vou fazer um vídeo, eu escrevo embaixo, eu vou fazer um outro vídeo. Ah lá. Verifiquei o vídeo, ela está correta, não. Mostrei como ver, mas eu não conectei em rede nenhuma. Ela está certa, eu estou errado. Certo? Pedir desculpa, faria um vídeo fazendo isso. Aliás, estou devendo também. É bom até mostrar. E respondi por texto, ó. Você vai só mudar mapa, de listar, não sei o que. Ah, vai aparecer uma palavra conectar, você vai lá e conecta. Ah, infelizmente não consegui quando mostra a senha, o celular não conecta. E eu fui lá e respondi, pode ser mudado, a última pessoa que registrou. Então, é basicamente isso. Adoro críticas. Olha, você mostrou como faz, mas no meu, não sei se é por causa de ser um fabricante diferente, ser um Android com personalizações diferentes, não funciona. E eu adoro críticas. O que eu odeio são palavrões e palavras de baixo calão. Entendeu? Antes que a pessoa pense, ah, não gosta de ser criticado, não sei o que, é tudo perfeitinho. Não. Também teve um, uma outra pessoa também que marcou, que eu falei em um vídeo, como fazer o backup do WhatsApp, como fazer a restauração do backup. Aí eu pensei, de que eu tinha que explicar primeiro, como se faz um backup. Aí eu fiz o backup, a pessoa falou, pô, mas você ficou enrolando nove minutos, explicando como faz o backup, o vídeo fala sobre restauração. Eu falei, olha, obrigado pela crítica, mas eu imaginei que para restaurar tinha que fazer o backup primeiro. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um vídeo, olha pessoal, o vídeo vai começar agora, é pré-requisito saber fazer backup. Agora para restaurar, você faz assim, 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 pronto. Agora eu vou fazer dois vídeos. Vou ter dois vídeos, um completo, faz backup, restaura. E agora, essa semana, vai ter um só restauração. Eu vou falar assim, pessoal, ó, quer saber como é que faz o backup? Está aqui, ó, no card à direita, vai ter backup. Esse vídeo é para quem já fez backup, beleza? Vamos partir para a ação de restaurar. Então faz assim, 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 assim para restaurar, beleza? E assim, o canal vai melhorando. É isso, pessoal. Vamos aos comerciais e bora, fui! Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou, dê um like, um dislike. Se inscreva no canal. Aqui à esquerda vamos ter dois links. Um para se inscrever no canal, outro para visitar nosso portal sobre animais de estimação. E à direita teremos dois vídeos. Um que o YouTube acha que você vai gostar e o último vídeo que eu postei no canal. Valeu e até o próximo vídeo.